Oi crianças, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Eu espero que esteja tudo muito bem aí, viu? Hoje tem a abertura da caixa da Avon, da campanha sim, vou estar com minhas mãozinhas, unhas todas descascando, mas belê, né? Vamos que vamos! E a abertura da caixa, né? E vai ter. Então vamos lá! Veio o folhetinho pra pagamento, campanha 7, né? A revista da campanha 7, olha que lindo, gente! Que capas lindas, né? Muito lindas as capas, deixa eu ver essa aqui, isso aqui é moda e casa, ó! Que linda também, muito linda essa capa da campanha 7, tá gente? Já da campanha 7. E guia de negócios, tá? Ó, que veio, muito linda, né meninas? E aqui veio um folhetinho que eu não sei, negócio de revendedora e tal, que é um folhetinho assim, ó, folder, né? Sei lá que é isso, fala assim, sei lá, vamos lá! Bora que bora! Então veio os sacos, bastante sacos, esse aqui foi eu que rasguei, que fui abrir a caixa e rasguei, curei, mas veio direitinho, saco bolha. Não veio tantas coisas, mas eu tô aqui pra compartilhar com vocês, ok? São minhas, tá? Gente, veio esse tênis meu que eu pedi, já provei, deu certinho, tá? Caixa azul, bonito, né? Esse azul, adoro esse azul. É da Olímpicos, tá meninas? Da Olímpicos. Deixa eu mostrar pra vocês o tênis, muito lindo, viu meninas? Que tênis bonito, eu achei lindo, olha! Ele é assim, olha que tênis lindo, na frente dele ele é assim. Ele é um rosinha, mas ele é um nude, sabe? Aquele rosa nude, né? Olha que coisa linda, gente! Aqui tem o símbolo da Olímpicos, eu amo a Olímpicos, gente! Eu tenho o da Nike, mas a Olímpicos eu gosto muito dos tênis da Olímpicos. E esse aqui, ó, como ele é na frente, ele é facinho de limpar, muito bonito, gente! Deixa eu mostrar os dois, eu fiquei na dúvida dele de outro, então eu quis mostrar pra vocês, ok? Peraí, deixa eu mostrar os dois assim, ó! Olha que lindo, gente! Olha que cor mais linda! Muito bonito, né meninas? Ó, de amarrar, eu já provei, deu certinho, ó, do seu lado lindo, muito lindo, gente! Pra quem viu na revista, ó, tô mostrando pra vocês verem como ele é. Tá, ó, ok? Então, meninas, veio esse tênis, já provei, número 35, deu certinho pro meu pé e eu amei ele! Vou usar muito, gente! Muito, muito, muito! Vamos lá! É, veio também essa nova geração, Grenda, ó, aquele chinelinho que eu já comprei o bege e eu pedi o preto também, que eu achei muito lindo! Esse é, esse é o Marsala, gente! Que cor linda esse Marsala, meninas! Deixa eu mostrar pra vocês, né? Então, ele vem nessa caixinha bem bonitinha, escrito Grenda! E ele é assim, o chinelinho, meninas, ó! Olha que lindo, gente! Eu pedi o bege, né? Já tem o bege, que é o nudezinho e agora eu vi, ele não é vermelho, ele é um vinho, tá, gente? Ó, essa cor aí que vocês estão vendo, ó! Essa cor aí, bem escurinho, tá? E aqui fica mais clarinho um pouquinho, ó, mas ele é bem carminho, tá, gente? Ele é um carminho gordô! É o Marsala! Ai, muito confortável, meninas! Um conforto maravilhoso esse chinelinho! E agora eu pedi o preto também, tá? Então, eu tenho o nude, o Marsala, que tá com o Marsala a cor e o preto que eu vou pedir nessa campanha agora, tá? Então, o número 35, ó! Muito confortável! Aqui é estilo Matelassé, né? Que fala! Muito gostoso, gente! Esse chinelo vale muito a pena, tá, meninas? E vamos lá! Ó, vem essa paleta que eu achei linda, chama Brilho no Olhar, ó! Brilho no Olhar! Ela vem com reforço aqui, ó, pra não quebrar, tá vendo? Deixa eu tirar pra vocês poderem ver melhor, ó! Tá vendo? Dupla caixinha! E é linda, gente! Olha, é assim, ó! Que caixinha mais linda! Deixa eu mostrar pra vocês a paleta! Olha, gente, são essas cores mesmo que vocês estão vendo aí, ó! Acho que dá pra ver, né? Gente, que linda, que linda! As cores são muito bonitas, gente! Muito lindas essas cores aí, tá? Deixa eu pegar uma aqui pra mostrar pra vocês, fazer... Deixa eu pegar esse roxo, ó! Ela é pigmentada, tá, meninas? Ó! Bem pigmentadas, tá? Bem pigmentadas mesmo! Então, veio essa paleta, chama Brilho no Olhar, deixa eu deixar aqui... Veio o queridinho aí, né, gente? O Surreal Magic, acho que é assim que fala... Deixa eu tirar daqui do... Ó, do papel, né? Deixa eu ver que tá escrito aqui, meninas! É Flor de Jasmin... Ele tem a delicadeza da Flor de Jasmin com um toque acolhedor sofisticado do âmbar e entregue-se a esse universo místico! Gente, olha que caixa linda! Pena que eu não guardo caixa, né, gente? Mas ele é um roxinho, assim, muito bonito, ó! E eu já passei, eu achei a coisa mais deliciosa, gente! Gostei demais! Ó, o vidrinho tá meio que assim... Olha que coisa linda, gente, esse vidro! Olha esse frasco, meninas! Ele tem um azul, aí sobe num degradê, assim, vai chegando nessa cor! Que lindo! E que perfume gostoso, gente! Eu já passei pra testar, veio uma amostrinha, eu dei pra namorada do meu filho lá, gostou muito! Gente, que cheiro gostoso, meninas do céu! Eu amei! Todos da linha... Eu só não comprei o verdinho dele, que é aquele Surreal Garden, que eu acho muito forte, tá, meninas? Mas esse eu amei e vou comprar outro Utopia também, porque é um dos que eu gosto muito! Olha que lindo, gente! Já estou encantada com ele! Então, Surreal Magic, eu acho que é isso, né, que fala, ó! Tá? O frasco é lindo e a caixinha também, né, gente? Olha, vou mostrar mais uma vez, né? Ó, muito bonito! Gente, o cheiro disso... Que cheiro de perfumão, sabe? Ele é levemente adocicado... Parece que tem um cheiro de ameixa, alguma coisa assim... Ele é maravilhoso, ele é muito fino... Achei um perfume muito fino, muito elegante! A palavra que eu descrevo esse perfume é muito elegante, tá, gente? Perfume muito elegante! Veio duas... Deixa eu ver aqui, vou pegando o que vier, né? Veio esse aqui, que é uma alça de... Vou pôr na garrafinha d'água, ó! Tá vendo? Veio, não sei se foi brinde, porque eu não cheguei a pedir isso, mas enfim... Veio essa fitinha... Veio essa correntinha, gente, que eu achei que era mais comprida... Mas ela é linda demais, chama Patauá Desejos... Veio a caixinha... Gente, ela é muito, muito linda, deixa eu mostrar pra vocês... Eu achei que ela fosse mais comprida um pouco... Mas deixa eu mostrar... Linda, gente, ó, ela é assim... Deixa eu abrir direitinho, né? Ó, ela é bem delicadinha... E aqui ela é assim, meninas... Deixa eu ver se dá pra vocês verem... Olha que linda, gente! Olha que coisa mais fofa... Deixa eu fazer assim, que eu acho que vai ser melhor pra mostrar... Tá, gente? Agora eu vou mostrar... Aqui vem... Vem uma... Uma imagem, ó, de Nossa Senhora... Deixa eu ver se dá pra vocês verem, ó... Vem uma imagem... Tem uma cruz, né? Vem uma figa e uma pedrinha, gente... Deixa eu fazer assim... Gostaria muito que vocês vissem... Deixa eu ver se eu consigo acertar aqui... Pra que vocês vissem direitinho, ó... Tá, meninas? Ó, ele é um conjuntinho, tá vendo? Espero poder pra vocês... Vocês verem, tá? Então, uma argolinha... Eu achei que ela fosse maior, né? Mas ela é assim... Amei, gente! Amei demais da conta! Muito linda! Chama... Pra quem gostou... Chama Patauá Desejos, tá? A correntinha, tá bom? E veio outra também... Que eu amei... Que chama... Escama de Peixe... Escama de Peixe... Outra correntinha... Chama Escama de Peixe... Eu achei linda também... Vem aqui dentro, ó... Deixa eu mostrar pra vocês... Quero demorar muito, né, meninas? Essa aqui é uma... Tipo uma choker, ó... Ó como que ela é, ó... Parece uma escama mesmo de peixe... Tá vendo aí, gente? Dá pra ver? Eu espero que dê pra vocês verem o desenho... Ó... Ela é assim, ó... Tão vendo? Acho que agora deu, né, meninas? Ó... Linda, gente! Eu não sabia que ela era tão bonita assim... E ela é curtinha... Tipo uma choker... Dá pra você colocar... É... O pingente... Se você tiver o pingente... Dá pra pôr o pingente... Como dá pra usar ela... E dá pra usar essa daqui... Olha que linda que vai ficar... Meninas, duas juntos... Olha... Que coisa linda... Vai ficar bem legal, né, meninas? Ó... Então eu vou usar junto, tá? Vou fazer um teste junto... Usando as duas juntos... Ok? Bijuterias da Avon, gente... Elas são maravilhosas, né? Perfeitas... Eu amo as bijuterias da Avon... Excelente qualidade... Veio... Veio... Esse aqui que é um pra pular corda... Pula-pula, né? Pra pular corda, ó... É um cordão de pular... Né? Então veio... Veio... Vamos aí se exercitar, né, meninas? Comprei mais um... É... Antirrugas... Ácido hialurônico... Maravilhoso, né, gente? Ó... Ácido hialurônico... Veio... Tava uma promoção bem boa, tá, gente? Eu gostei... Vamos ver se eu consigo abrir isso aqui facilmente... Se não conseguir... Eu vou pausar o vídeo... Pra abrir, tá, meninas? Porque tem hora que a gente consegue abrir... Tem horas que a gente não consegue, né? Mas vamos lá... Opa... Vamos que vamos... A tampinha... A tampinha depois, ó... Ficou aqui dentro... Depois eu corto... Vou mostrar pra vocês o batom, tá, gente? É aquele lip sculpt... Acho que é isso que eu falo, gente? Ó... É aquele assim, ó... Tá? É aquele que é em formato de lápis... Ó, gente... Vamos ver a cor que eu escolhi... Acho que é rubi ou alguma coisa, tá, meninas? Deixa eu mostrar aqui... Ó, que bonito... Essa cor é que vocês estão vendo, ó... Tá? A ponta dele é um triângulo... Tá vendo aí, ó... A ponta é um triângulo... E essa cor, meninas... Deixa eu dar uma olhadinha rápido... Esse é o... Rubi divino, tá, gente? Essa cor é o rubi divino, tá? Ó... Ele é um lápis... Você vai rodando aqui e vai aumentando, ó... E a ponta é assim, ó... Tá? Eu vou testar... Depois eu venho falar se eu gostei do batom... Tá, meninas? Ele... A proposta dele é diferente, né, gente? Ele chama... Lip Sculpt... Acho que é isso aí, ó... É esse aqui, tá? Então, a tampinha ficou aqui dentro... Depois eu tiro... Ok? Deixa eu ver o que veio mais... Veio um esmalte... Que eu gosto muito dessa cor... Se não me engano... Esse é o... Deixa eu ver... Savana... Ó... Savana... Da Color Trend... Muito linda essa cor, gente... Savana... E veio, meus amores... Pra fechar com chave de ouro, né... A minha escova, que eu tava querendo bastante, ó... Chama... Design Inteligente... Ela é uma... Pontas Arredondadas... É aquela escova dessa marca... Deixa eu ver a marca... É... Relax Beauty... Acho que é uma coisa assim, ó... Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês... Como ela é, né... Bora lá... Pra gente ver como que é essa escova, né... Dura é abrir... Mas vamos lá... A gente consegue... Ela é assim... Deixa eu mostrar pra vocês... Gente, ela vem nessa... Nessa aqui, ó... Eu não tinha visto ainda... Nossa, gente... Ela é enorme... Meu Deus... Bem grande... Olha, meninas... O tamanho dela... E ela tem um cabo bem anatômico... Pesada... Assim, pesada que... Não é pesada, não... Ela é grande, né... Como eu tô acostumada com a menorzinha... Minha que eu tenho... Essa aqui... Ela é grande... Aqui tá a marca, né... Relax Beauty... Tipo, uma coisa assim... E ela tem umas cerdas bem macias... E ela não gira, né... Gente... É a gente que vai fazer o movimento no cabelo, né... Então, ela vem com o cabo, né... Esse cabo, ele gira, ó... A minha é na voltagem 127, tá, gente... Que eu escolhi, né... Eu vou testar ela... Muito linda, gente... A escova é muito bonita, ó... Tem essas pontinhas rosas aqui, né... Eu vou testar, né... Depois eu venho falar pra vocês... Sobre ela... Se eu gostei, ok, meninas? Eu vou fazer uma... Eu vou fazer um vídeo... Depois... Quem sabe... Usando ela, tá... Fazer um vídeo pra mostrar como é que vai ficar meu cabelo... Ok, meus amores? Vou fazer isso daí que eu acho que vai ser bem legal, né... Então... Meus amores... Foram essas... As caixinhas aqui... Veio comunicado... Sei lá o que que é... Acabou os produtos... Eu espero que vocês tenham gostado da minha caixinha da Campanha 5... Um grande beijo pra vocês... Um beijo bem grande no coração... Se cuidem... Tá... E a gente vai se vendo aí... Ok... Beijo, minhas crianças... Fiquem com Deus...